Fala galera, eu sou o Edir e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o Watered Sample. E é realmente um drink muito simples de ser feito, poucos ingredientes e que entrega um ótimo sabor. Um drink bem refrescante, um drink aqui frutado, com um toque aqui de pêssego, que fica muito bom. Galera, eu tenho certeza que vocês vão curtir esse drink. Mas como eu sempre digo, se estamos chegando a primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho, porque toda semana tem drink novo aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram também. Combinado? Vamos lá então. Pra fazer esse drink é o seguinte. Você vai precisar de vodka, qualquer vodka é de sua preferência. Um licor de pêssego, também qualquer licor de pêssego de sua preferência. Vai precisar aqui de calda simples de açúcar. Essa calda simples de açúcar aqui, como eu costumo dizer aqui no canal, é muito simples mesmo. Basicamente partes iguais de água e de açúcar, tá? Vou deixar um link aqui que já tem aqui no canal explicando passo a passo como você prepara, mas é muito tranquilo. Vai precisar também de suco de laranja. Estou utilizando suco natural, coado e não adoçado. O pessoal me pergunta, ah, você adoçou o suco, o suco é não adoçado. Natural, coado, beleza? E um copo alto. O copo alto fica bem bacana pra esse drink aqui. Então bora pro preparo. Vamos iniciar aqui, pessoal. Vou pegar a coqueteleira. Vou colocar gelo. E aí eu vou vim com o suco de laranja. São 100 ml. Seguindo, eu vou vim com a vodka. 50 ml de vodka. Como eu falei, qualquer vodka é de sua preferência, tá? Depois do licor de pêssego. Também qualquer licor de pêssego de sua preferência. Você vai colocar 30 ml. E aí, por último, a calda simples de açúcar. Vou colocar 15 ml aqui, mas caso você queira corrigir um pouquinho mais doce, pode corrigir, tá? Acabar sendo um pouco a gosto. 15 ml. Feito isso daqui, vamos shakear. Não tem muito segredo. Pega o copo. Pega o copo. Boca gelo. E aí é só passar pra cá. Você passou pra cá, é só finalizar. Laranja Bahia. Pode colocar ela aqui no drink assim, ó. Fica bem bacana. Coloca até duas assim, ó. Fica bem legal. E aí, tá pronto o drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o World Sample. E como vocês viram, é um drink muito simples de ser feito. E basicamente aqui, a gente tem um suco de laranja mais incrementado aqui. Mas que não deixa nada a desejar aqui no sabor. Ele é bem refrescante e muito suave também. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra gente. Ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações. Até a próxima e saúde a todos.